Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que estejam nessa situação louca que o Brasil vai vivendo no mundo, né? Espero que todo mundo esteja conseguindo se proteger, mas agora falando de futebol, falando de atlético O Adelson Miranda, um dos caras que sempre tá aqui participando, comentando, enfim Adelson, obrigado pela sugestão, deixo essa sugestão aqui que eu vou botar pra vocês o comentário dele Falando sobre como vai ser os jovens que frequentemente estão aí no time principal do Atlético, né? Pedrinho, Jajá, Ficha, atuando agora nessa volta do futebol, que eu não acredito que esteja muito perto de acontecer Mas sem torcida, se isso atrapalha, se isso beneficia Adelson, muito obrigado Quem quiser deixar a sugestão, fica à vontade, um assunto que você ainda não ouviu ninguém falando Enfim, deixa a sugestão aqui que a gente tenta atender os pedidos Mas agora falando sobre o assunto Primeiro de tudo é contextualizando a importância da torcida no jogo, em relação ao espetáculo Em relação ao espetáculo, é foda você ter uma torcida muito participativa, uma torcida que é um diferencial E levando em consideração o Atlético, uma pesquisa do UOL Falou que a Arena da Baixada era o grande caldeirão do Brasil Foi uma pesquisa esse ano, se eu não me engano, vou botar aqui pra vocês Mas isso aumenta a responsabilidade da Arena da Baixada A responsabilidade da torcida na Arena da Baixada, que sempre é uma torcida muito arruante Tem a questão da cusca do estádio, que é muito, muito, muito boa Eu percebi isso contra o Peirão Então mesmo num estádio não muito cheio, a torcida faz uma diferença Tanto pro time da casa, o Atlético, quanto pro time adversário Então acaba virando um mini caldeirãozinho Então você ter o torcedor do seu lado é muito importante Por atrapalhar o time adversário e principalmente por te ajudar também Então esse é o primeiro ponto que eu quero falar pra vocês Agora em relação ao trajetória do jovem jogador no Atlético Que eu acho que importa e importa bastante Diferente dos outros clubes que acabam prestando suas joias Quando fazem essa transição, vários jogadores são emprestados Vão ganhar cancha em outro clube No Atlético não, alguns jogadores obviamente são emprestados Mas a maioria passa pelo time de aspirantes Onde ali ele vive várias situações Onde ele se encontra numa evolução Onde ele aumenta o nível de exigência que encontrava na base Mas se ele permanece no clube, num clube ali Onde está basicamente tudo integrado Os mesmos profissionais Profissionais de muita qualidade Poucos clubes que um jogador emprestado, por exemplo, sei lá, pelo Vasco Vão pegar um Eduardo Barros Um cara com tanta capacidade de jogo Tanta capacidade de esclarecimento Então essa transição é muito qualificada E sempre pensando no estilo atlético de jogar bola O famoso jogo cap Isso é muito relevante também Ele não vai pegar um estilo retrancado Num estilo diferente Enfim Então ele vive esse jogo cap Em várias etapas da sua formação Tanto na base Quanto no time de aspirantes Quanto no time principal Então isso ajuda a transição Isso ajuda ele em situações adversas Pensando também Um jogador de futebol que acaba de subir Ele está acostumado a públicos muito pequenos Então você ter um público pequeno Um público quase nulo Nulo no caso, né? Você está muito mais próximo da realidade do que ele vivia Do que uma arena com 10, 15 mil pessoas Então esse é outro ponto para ser levado em consideração Poderia ser um estímulo Poderia ser um acréscimo Mas ele estava acostumado com esse cenário Então eu acho que isso se equipara E hoje com as redes sociais Também é algo para a gente conquistarizar Que os haters Enfim, os caras que vão querer criticar Que criticariam no estádio Que criticariam e atrapalhariam Não teriam paciência com esses jovens jogadores Vão criticar nas redes sociais E hoje a gente sabe que todos os jogadores Têm perfil em redes sociais Então esses jogadores não vão ficar Tão livres das críticas Eles vão ficar livres no momento do jogo Que eu acho que já é um momento legal Mas se um jogador não tiver Um preparo mental Um preparo psicológico muito bom Ele vai achar essas críticas Em momentos não favoráveis Como aconteceria no jogo Então ele está livre das críticas No momento crucial Mas também se procurar Vai achar porque as redes sociais Aproximam ele do torcedor Aproximam ele do bom torcedor E do mau torcedor E para terminar esse vídeo Eu acho que o Atlético tem Jovens talentosíssimos Que certamente vão ter um espaço Com o Dorival Júnior Dorival é um cara Que usa muito bem a base Se você pensar Os principais jogadores Que saíram do futebol brasileiro Recentemente Neymar, Felipe Curtinho Oscar Enfim Fred que está no Manchester United Muita gente boa Que passou na mão do Dorival E é um técnico Que sabe lidar com os jogadores jovens Isso é algo muito positivo E algo que certamente Contou muito Para o Dorival Ser contratado pelo Atlético Então o que eu digo para vocês O Atlético tem uma boa transição O Atlético tem um treinador Que sabe lidar com os jogadores jovens Os jogadores jovens Se estão acostumados A estádios vazios Então a Delson E a quem estiver interessado Nesse vídeo Eu acho que essa transição De Reinaldo Que é um jogador que eu gosto muito Pedrinho Christian Mingote Enfim Quem tiver que fazer essa transição Do aspirante Para o time principal Vai encontrar um cenário Mais parecido Do que ele Vem jogando Ao longo da sua carreira Tanto na base Quanto nesse começo No time de aspirantes Então acho que ele não vai sentir Muita diferença Acho que O adversário do Atlético Vai sentir uma diferença O Atlético tem particularidades No seu estádio Como grama sintético O teto retrátil E enfim São algumas particularidades Do estádio Agora não vai contar Para a torcida Mas tenho certeza Que o fator casa Ainda vai continuar No ar sendo relevante Para o Atlético Nessa volta do futebol Que isso Sem a menor dúvida Vai ser sem torcida A gente não sabe Quando vai voltar A lutar Estádio com sua Lutação máxima Enfim É uma discussão Não adianta entrar Porque é só esperando Para ver o que pode acontecer Mas acho que Esse momento de transição Os jovens jogadores Que agora Vão chegar no time principal Já vão ter uma carga Emocional Uma carga de responsabilidade Muito grande Eu acho que Podem se beneficiar sim Pelo cenário Que vão encontrar Que muitos jogadores Acabam sentindo Mas por esses fatos Pela transição Que o Atlético vem fazendo Por ter um treinador Muito condizente Com esse momento Porque lida muito bem Com os jovens E principalmente Por esse cenário Parecido Do que eles vêm enfrentando Então são basicamente Esses argumentos Adelson Espero que tenha gostado Do vídeo E relembrando Quem quiser deixar A sugestão aqui A gente está super aberto E sempre levantando A famosa hashtag Confia nos P.A. Porque eu tenho certeza Que essa garotada Vai ser muito útil Quando voltar ao futebol Os clubes não vão Conseguir fazer Grandes contratações Por exemplo Como o Flamengo Fez no meio do ano Trouxe Gerson Trouxe a Rafinha Trouxe o Felipe Luiz Então vão olhar Muito para a base E quando você tem Jogadores qualificados Que ainda não chegaram No time principal Mas já estão No andar Acima dos jogadores Da base Eu acho que isso vai ser Um fator Muito, muito, muito Relevante Para o Atlético Sair na frente De vários concorrentes De vários concorrentes Campeonato Brasileiro Libertadores Enfim Então tem gente aí Louca pedindo passagem Já pedindo passagem Para a time titular Por exemplo Já já que Paulo André Eduardo Barros Falaram que o campeonato Dele seria ano que vem Já entrou a Libertadores Enfim Confia nesse garoto Que eu tenho certeza Que eles vão dar um retorno E um retorno Não tão demorado Não vai ser longo Esse retorno não Mas essa transição Não precisa acontecer Com calma E pelo menos Ali no momento Nos 90 minutos Acho que eles vão ter Um pouquinho mais de calma Beleza rapaziada Tamo junto É a noite